Olá, tudo bom menina? Tudo bom menino? Vocês estão bem? Tudo certinho? Tudo aí na Santa Paz? E aí, tá pronta para mais um videozinho aqui desse canal delícia? Vamos então para mais um vídeo bem legal? E neste vídeo, gente, eu quero ensinar você a fazer duas pecinhas muito fofas, muito bonitinhas, que elas são de super muita utilidade e todinha feito à mão, você não vai precisar de máquina de costura. Que tal? Vamos fazer duas pecinhas lindas? Quer ver? Vem comigo, então, que eu já te mostro. Quem não me conhece, eu sou Bel Postigo, sou aqui do Bordando com Bel, e neste canal aqui, cheio de coisas, cheio de ideias, cheio de novidades e de muito, muito bordado, eu quero te ensinar duas pecinhas lindas que eu fiz todinha à mão, e foi um projeto que eu fiz para a gente fazer um workshop lá na cidade de Espírito Santo do Pinhal, uma delícia de dia que eu passei lá, de manhã que eu passei lá com aquelas meninas maravilhosas, no ateliê Arte Encontro. Então, foi muito gostoso e aqui, então, eu quero mostrar o que nós fizemos, e vou te ensinar também o que a gente fez lá, todinho feito à mão, olha. Um marcador de página e um marcadorzinho de tesoura, gente. Todo mundo ama os meus marcadores de tesouras e querem fazer, querem fazer. Então, eu vou te ensinar a fazer um marcadorzinho de tesoura lindo com a sua inicial e um marcador de página, de livro. Olha que lindo que ele é, gente. Vamos fazer tudo isso aqui, tudinho feito à mão, sem máquina de costura. Tá pronta? Tá pronto? Vem, vambora! É pra já! Vamos, então, ao material para fazer essa lindezinha. E esta lindezinha, olha isso, tem aqui minhas iniciais, minha inicial de Bel, né, gente? Não pus o I, eu pus o B, porque todo mundo me chama de Bel. Então, aqui, o risco, você já sabe que vai estar disponível pra você aí no nosso link fantástico. A letrinha, você vai trocar, colocar a sua, e esta bolinha já tem o tamanho que nós vamos precisar aqui, ó, tá bom? Você vai precisar de duas rodelinhas de papelão, pra essa bonitinha aqui. Você vai precisar de linha, agulha, tesourinha e de tecido. Vou te mostrar quanto você vai precisar de tecido. Ó, aqui já está riscado. Então, eu tenho aqui um algodão cru que eu tingi. Tingi com casca de cebola, este. E ele tem, ó, 28 por 29. Então, você vai pegar um retalhinho aí, vai riscar desta forma, ó. Você vai colocar o seu risco aqui, e vai deixar um outro tanto, porque depois nós vamos só dobrar aqui, ó, e costurar, tá vendo? Então, tem que dar certinho. E longinho aí do seu risco, não vai por pertinho, que senão não vai dar certo. Você vai riscar a sua bolinha, riscar a bolinha, e depois fazer um outro risco em volta, que aqui vai virar um full chiquinho. Mas antes a gente vai bordar, tá bom? Então, aqui nesse que eu vou bordar, porque eu já tenho o meu, né, ó. Eu já tenho um aqui, tem outras tesourinhas, eu vou dar de presente pra uma amiga, e vou bordar a letrinha do nome dela. E eu mostro pra você. Ah, Bel, qual letrinha eu ponho? Se você tiver uma letra bonita, você mesmo pode fazer a sua inicial. Senão, se dá uma procuradinha na internet, né, no seu Word mesmo, tem umas fontes bem bonitas, aí você aumenta um tantinho. Você pode, você desenhar e copiar, tá bom? Vai ficar bem bonitinho. Aqui nós vamos fazer uma rosinha de rococó, com os galinhos, uma coisinha bem simplesinha, tá vendo, ó? Do outro lado a letrinha, e depois eu vou ensinar você a fazer esse acabamentinho chuchu aqui. E este bonitinho, ele é todinho, 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 todinho feito à mão. Não tem costura máquina aqui, não. E ele fica assim mesmo, no avesso, ele fica rústico, ó, tá vendo? Então, e aí nós vamos fazer um tasselzinho, belezinha? Bora bordar? Nós vamos começar bordando, então, o nosso risco. Um galinho de cada vez, então, nós temos quatro galinhos aqui. Combinadinho? Bora bordar, então. Eu dei nozinho na minha linha, porque eu não preciso me preocupar muito com o avesso, porque nós vamos, né, dobrar e ele não vai aparecer. Então, aqui eu vou começar com o pontinho haste. É um pontinho conhecido, mas vai que tá chegando aqui no canal a pessoa que nunca fez. Então, eu vou explicar de novo. O primeiro pontinho, eu faço na metadinha, olha. Eu pego aqui na metade, tá vendo? Eu não pego ele lá onde o fio tá saindo. Eu pego aqui, um pouquinho antes do fio tá saindo, minha linha fica presa no meu polegar esquerdo. Se você for canhota, você vai fazer do outro lado, tá bom? E a linha saindo lá, e ela sempre saindo aqui no meu lado esquerdo, sempre presa aqui no meu lado esquerdo. E agora sim, eu venho e pego onde está saindo a linha e vou fazendo o meu pontinho haste. Estou usando dois fiozinhos de linha aqui, de meadinha. Então, é a linha Moline. E aí, você vai escolher a cor que você quiser. Eu quero fazer este aqui com umas cores mais vibrantes um pouquinho. Então, eu vou fazer mais coloridinho do que aquele que eu mostrei a amostrinha lá pra você, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu galinho primeiro, depois eu venho fazendo folhas e florezinhas. Este aqui é o galinho da lavanda. Vou seguir aqui e já volto. Olha só, minha linha está acabando. Eu vou afundar o meu ponto como se fosse fazer outro a fundo. Vou arrematar. E aqui, olha, eu vou começar de novo o meu galinho, mas eu vou aproveitar e fazer esta folha já. Eu já vou começar esta folha, então, eu já posso fazer uma linhavinha aqui, olha. E até a pontinha. E agora, o meu bordado vai cobrir. Então, eu não preciso nem dar nó e nem arrematar depois. Já está aqui, olha, já está arrematadinho. E aqui é o pontinho folha. Se você quiser fazer as folhas em outra cor, você fique à vontade, tá bom? Lembrando sempre que o bordado é seu e você usa as cores do jeitinho que você quiser. Sem regra. Só com vontade de ser feliz, não é nada. Mais nada, mais nada, minha querida. Bora bordar e ser feliz. Essa minha linha já estava cortada, então, ela está curta. Então, já vai acabar aqui nessa folha, praticamente. Mas, não tem problema. Daqui a pouco, eu já corto um fio maior. Olha, quando faz isso, você volta, ó, volta o seu pontinho. Ajeita a sua linha. Ainda assim ficou, você vem e puxa, dá uma puxadinha de leve. Que ela ajeita, tá bom? Não deixa desfiadinho, não, que vai ficar feio o seu bordado, hein? Esse risco eu risquei com canetinha térmica. Então, ela vai sair com o calor. E aqui eu vou fazer só pontinho reto, porque do outro lado a minha folha já acabou. Vou fazer pontinho reto. E mais um, e vou afundar. E vou arrematar, porque acabou realmente a minha linha. E como eu arremato aqui, ó, numa folhinha dessa que está praticamente cheia, ela tem bastante ponto aqui, eu só passo embaixo, ó. Passo por baixo. E passo por baixo. E pronto, já posso cortar. Vamos retomar o nosso ponto haste. Pra retomar o ponto haste, você não pode voltar no mesmo furinho que você acabou de fazer, né? Que você terminou. Nós vamos voltar na lateral, olha. Ó, eu volto aqui na lateral do meu ponto. Porque aí eu vou dar continuidade. O mais encostado que eu consegui, o encostadinho que eu consegui do meu ponto. Tá vendo, ó? Onde tá a agulha? Aí eu volto. Eu dei nozinho de novo. E vou dar sequência no meu bordado. E sim, não vai ficar nenhum vão, e vai dar sequência mesmo. Olha lá, deu sequência no ponto. E você vai, continua seu bordadinho. Eu vou tirar aqui do bastidor, que tá muito pertinho já. E você pode parar e bordar a folha, se você quiser, toda vez. Eu já vou fazer o galinho todo. Pode ir parando, já fazendo a folhinha, como eu fiz aqui. E aí, é só lembrar de retomar o seu ponto haste no lado certinho, tá bom? Então, delícia esse ponto. Então, já se foram dois, né? O haste e agora o folhinha. Tem vídeos explicando também bem detalhadamente aqui no canal, viu gente? Só procurar. E vocês tiverem dúvida, só me chama. Me chama que eu venho, tá bom? Então, pra lavandinha, eu escolhi um lilás e um azul. Tá vendo? Um lilás e um azul meio, tem um pouco de rosa, né? Pra dar esse tom meio lilás também no azul. Eu escolhi essas duas cores e eu vou misturar. Então, você também pode fazer a sua mesclinha aí. O ponto que nós vamos usar aqui, eu chamo ele de ponto lavanda. Ele nada mais é que um margarida, um rococó acoplado. Eu dei nozinho, vou fazer aqui, agora eu vou começar de baixo pra cima, que eu acho que a lavanda fica mais bonita quando começa de baixo pra cima. Mas você pode começar de cima pra baixo também, tá bom? O que nós vamos fazer? Um margarida. Ó, vou começar com a margarida. E como ela tá embaixo, eu vou fazer umas maiores. Ó, margarida. E aí, você vai fazer o seu rococó. Tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro voltinhas. Já tá bom, pode fazer cinco até. Eu vou fazer de cinco. E puxa. Conforme você puxa, ó. Olha lá. Fica aquele rococózinho ali, acopladinho, a coisa mais linda. Aí, você fecha o seu ponto. Como se estivesse fechando uma margaridinha mesmo. Aí, você volta aqui no meio. Tá vendo, ó? No meinho do seu ponto. E faz um pontinho reto dentro. Olha. Então, vamos repetir. Vou fazer aqui embaixo. Um margarida. Olha, um margaridinha. Vou até pra cima um pouquinho. Olha, pra fazer... Eu quero fazer ela maior mesmo. Porque embaixo elas são maiores. Vou passar por baixo. Vou puxar um pouco minha agulha. E olha. Eu seguro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco voltinhas. Puxo. E aqui é só puxar mesmo. Como se fosse uma margarida, ó. E aí, você ajeita o seu rococó. Ele junta tudo. Você fecha. E vamos fazer um pontinho reto aqui. Pra preencher. Vou fazer uma outra aqui, mas aqui no meio, olha. Que eu quero que fique bem cheio. Então, você vai fazendo do jeito que você quer. Porque a lavanda é sua, né? Lembra? O bordado é seu. A lavanda é sua. Então, eu chamei esse pontinho de ponto lavanda, mas é o margarida com o rococó acopladinho. Você segura todo mundo e puxa. Puxa. E aí, você pode ir, tá vendo? Ó, ajeitar aqui, ó. Com a sua agulha, você dá uma ajeitadinha. Fecha o seu margarida. E volta fazendo um pontinho. Você pode voltar daqui também, ó. Do centro, que às vezes é mais fácil você entrar. E... Acabou aqui e vai por dentro. Tá bom? Vou colocar umas azuis já, já. E aqui, acho que dá pra fazer mais uma. Então, eu vou aqui continuar na minha lavanda. Eu espero que você faça o seu aí. Que vai ficar muito lindo esse marcador de página. E é um marcador que pode fazer à mão, não demora. E você pode dar de presente, pode vender, tá bom? Esta agulha que eu estou usando é número oito, viu, gente? Então, ela cabe dois e três fios. Aqui, eu estou usando três fiozinhos também da linha. Ó. Fecho. E faço pontinho no meio. Sempre ajustando, tá bom? Não deixe ele ficar penduradinho, não. Esse seu ponto vai ficar bem lindo. E aí, você vai fazendo, gente, ó. Agora, pode fazer umas menores. Você vai brincando com o tamanho. E com a cor. Ele é uma delícia fazer esse ponto. É delicioso. Lindo, né? Olha como ficou a lavandinha. Tá vendo o galinho aqui? Eu terminei a lavandinha e já adiantei os outros todos. E vou fazer um pedacinho de cada um agora. Mostrar como eu fiz. Olha aqui, salientar que todos os galinhos eu fiz com o ponto haste, tá bom? E eu vou fazer agora o ponto haste. Já fazer essas folhinhas pra você ver como eu fiz. Fazer esta florzinha. Vou fazer esta folha. Esta florzinha. Sementinhas. Vou fazer tudo agora um pouquinho. Tá vendo que eu deixei um pouquinho de cada coisa pra fazer aqui? Vamos fazer juntas agora, tá bom? Então, aqui, já fiz também o galinho, pontinho folha, nozinho francês. E vou fazer a rosinha aqui em pontinho rococó. Fazer juntas também. Depois, vamos montar o nosso marcador de página e nosso marcador de tesourinha. Gente, vai ficar tão lindo. Olha, vamos então fazer este raminho aqui, esses dois que faltam, ó. Lindo. E mais a nossa florzinha ali. Esta folhinha é do outro galinho. Eu vou fazer aqui a folhinha depois. Como eu disse, aqui, todos os galinhos, vocês vão ver, olha. Todos os quatro galinhos foram feitos com o pontinho haste. Todos com ponto haste. Só mudei a cor. E todos foram feitos com dois fios. Agora, aqui, eu vou pegar a corzinha, né? O verdinho, esse mais clarinho. E vamos fazer este galinho aqui, pra você ver como eu fiz. Agora, eu vou começar aqui, bem encostadinho nos meus outros galinhos. E vou fazer ponto haste mesmo, olha. Pontinho haste. E vou até, eu vou fazer esta curvinha primeiro, depois eu vou fazer o outro. Então, eu vou te mostrar aqui, como eu faço, pra retomar também no pontinho haste. E quando você tem um galinho pequeno, um desenho pequenininho, use sempre poucos fiozinhos da sua meada. Então, um fio, dois fios, fica um bordado bem delicadinho, tá bom? Aqui, eu vou fazer o curvadinho. E já vou fazer algumas folhinhas. Então, eu vou até aqui, olha. Não vou seguir o risco todo. Porque ele já tá bem encostadinho no outro. Então, aqui... Vou fechar aqui o meu pontinho haste, eu vou afundar. E aqui, eu já vou fazer uma folhinha meio tortinha mesmo aqui, ó, na pontinha. Então, essa folhinha é aquela folhinha três pontos só. Tá bom? Então, olha. Eu faço um no meio e dois pequenininhos na lateral. Então, faz uma folha bem pequenininha, você pode fazê-la mais compridinha. Então, quando tá na pontinha do galho, eu faço menorezinhas. Quando tá embaixo do galho, eu faço maiorezinhas. Tá vendo aqui agora? Eu vou fazer uma outra, ó. Ó. E aí, você faz uma no meio, né? Ó. Vou pegar aqui. Vai ficar bem encostadinha a outra. Mas não tem problema. E essas folhinhas, às vezes, assim, até sobrepostas, dão um ar bem bonitinho no seu bordado. E aqui, eu vou fazer uma outra, ó. Tá vendo? E esse galhinho ficou pronto. Agora, como eu vou retomar ali agora. Ó. Aqui, eu vou fazer uma. Vou pra lateral. E eu vou fazer umas maiorezinhas pra você ver. Então, essas são só três pontinhos, mais nada. Olha cada folhinha bonitinha. E tchutchuquinha que dá, né? Então, você quer um negocinho miudinho? Olha só. Aqui, gente, ó. Eu vou pegar bem encostadinho aqui, ó. No meu haste. Ó. Peguei bem encostadinho. Peguei até mais pra baixo um pouquinho do galho. Pra ele dar uma sequência bonita aqui. Tá bom? Ó. E como eu vou começar, eu faço na... Não vou até o finalzinho. Pego metadinha só ali. E agora, eu continuo. Aqui, eu tô usando dois fiozinhos. E as cores, você vai escolher as cores, a composição de cores que você tiver vontade aí, tá bom? Não fique preocupada, porque você não tem essas cores aqui. Por favor, né? Faça aí o jeito que você quiser. Lembrando que o bordadinho é seu. E é muito bom que você exercite a criatividade. Olha, aqui eu vou fazer mais um. Ó. E vou afundar bem pertinho. Ó. Bem pertinho. E já vou fazer a minha folhinha. Essa folhinha, eu vou fazer bem na pontinha. Então, eu vou subir aqui, ó. Tá vendo? Eu dou uma distância. Olha, dei uma distânciazinha. E agora, eu faço uma no centro e outras duas. Do ladinho. Um de cada lado já é o suficiente. Ela já dá uma folhinha bem bonitinha. Aí, você afunda e já pode vir aqui, ó. Eu já vou afundar e vir aqui. Eu gosto de começar na ponta. Se você quer começar perto do galho, pode começar. Mas, eu gosto, eu acho que aqui ela fica mais bonitinha desse jeito. Tá vendo? Agora, aqui eu já vou do outro lado. Aqui, eu vou fazer essa aqui um pouquinho maior, ó. Eu vou até encostar nessa outra, praticamente. E eu vou deixar a minha linha aqui por cima. Porque eu vou fazer a sépula daquela florzinha ali. Tá vendo, ó? Eu vou subir aqui. Tá vendo? Eu vou passar por baixo. E vou até aqui na minha florzinha. Até aqui. Então, aqui. Nós vamos fazer a sépula depois. Eu já vou até subir aqui, olha. Como se fosse mesmo fazer a sépula. Pra minha agulha ficar pra cima. Porque eu preciso que a minha linha fique visível aqui, né? Senão, você sabe, né? Você não consegue ver onde tá a sua linha embaixo. E esta florzinha, nada mais é do que apenas uns pontinhos retos. Meio pontinho cheio. Tá bom, ó? Então, aqui eu estou usando um rosa mais forte. E tô usando três fiozinhos dele pra ficar bem gorduchinha. E é só você acompanhar o seu risquinho. E fazer o pontinho cheio. Que o charminho depois vai ficar na sépula, tá bom? É um botãozinho, uma florzinha de nada. Pode ser redondinha, pode ser mais compridinha. Você pode até mudar. E o risco é fazer do jeitinho que você quiser. Aqui. Vou pegar bem. Bem pertinho. E nada mais é do que isso aqui. Agora, se a gente fizer e deixar só assim, não fica muito legal. Então, vamos fazer acabamento. Né? Dar um acabamentinho nela. Aqui eu vou arrematar. E é tão pequenininho, né, gente? É tudo muito pequenininho aqui, tá bom? Ó. Prender o tecidinho. Aqui você pode fazer um nozinho. Depois passar em aqui na parte aqui, ó. E o que a gente pode fazer aqui também, pra aproveitar essa linhazinha, eu vou fazer a sépula depois. E vou... A gente pode fazer uns nozinhos, ó. Só um nozinho francês, ó. Três voltinhas. Encostar no tronquinho, como se fosse sair botãozinho. Aí, você preenche, tá vendo? E você dá um aspecto mais bonitinho. E preenche mesmo e dá um complemento no seu risco. Ó. Não precisaria nem ter arrematado lá, mas, ó. Aí, você aproveita. Tem só um pouquinho, né? Por que não? Só um complementinho. Aqui, ó. Tem uma folhinha. Mas eu posso fazer um pontinho aqui. Vou dar uma voltinha só. Pra ele ficar pequenininho. Igual a folhinha, que é pequenininha também. E você vai perceber que você tem um complementinho no seu risco. Seu desenho. Aqui também. Vou fazer duas voltinhas e vou fazer outro pertinho, quer ver? Ó, aqui você pode fazer um agora. Subindo assim. Pequenininho. E aí, você olha depois do seu desenho e você vê e fala, ó. Dá uma crescida, sabe? Ele fica bem lindo. Aqui, vou fazer mais um. E eu vou já arrematar, porque agora já... Já deu mesmo, né? Ó. Fazer só mais um aqui. E vamos fazer a sépula agora do nosso botão. Então, aqui agora eu arremato. Passa por baixo. E corta. Agora aqui, ó. Estamos com a nossa linha verdinha aqui em cima, certo? Ó, nossa linha verdinha tá aqui. E aí, eu vou fazer as minhas sépalas. A sépala nada mais é do que você fazer uma folhinha também, é... Abraçando a sua... A sua... A sua florzinha. Então, são aquelas folhinhas, né? Que tem embaixo das... Dos botõezinhos, das nossas florezinhas. Oxi. Tem um nozinho aqui. Olha que máximo. Vamos ver se ele... Quebrou. Tinha um nozinho mesmo aqui. Olha, gente. Isso é bom que acontece. Que aí você olha e fala assim... Nossa, acontece com a Bel também. A Bel também erra. A Bel também dá nó na linha. Porque a impressão que dá, né? Que a gente... Nunca acontece nada de ruim com a gente, né? Então, o que que eu fiz agora? Agora eu arremato aqui e volto a fazer minha sépala. Lembrando que isso aqui é um marcador de livro. Que provavelmente nunca vai ser lavado, né? Porque é um marcador de livro, né, gente? Aí você passa aqui por baixo. Então, vou voltar com a minha linha aqui e terminar a sépala da minha florzinha. Como eu não estou preocupada demais com o meu avesso, né? Não estou preocupada com ele. Porque ele vai ser coberto. Eu dei nozinho mesmo. E aqui agora, olha. Eu começo por aqui. E vou aqui no centrinho do meu botão aqui. É impressionante como isso aqui dá um acabamento nas nossas florezinhas, né, gente? Eu não sei se vocês gostam, mas eu acho isso aqui essencial pra um acabamentinho. Não tem problema que passa por cima da outra, não tem problema que fica menor, maior, que é assim mesmo. E agora, olha aqui, eu vou dar dois pontinhos cheios bem pertinho um do outro. Pontinhos retos. Tá vendo? Vou fazer um aqui pra fazer o receptáculo. E olha que bonitinha que fica a florzinha. Fala se isso aqui não ficou uma belezura. Tá vendo que coisa mais linda? Ó, aqui tá peladinho. Eu posso vir aqui, eu vou dar uma andadinha aqui embaixo, ó, por baixo, pra não ficar aquele fiozão comprido, ó. Vou dar uma andadinha. E vou fazer umas folhinhas ali que tá meio peladinho, e eu tenho linha ainda. Então, olha aqui, ó. Eu venho aqui. E vou fazer umas maiorezinhas, porque tá mais embaixo. E olha que lindo que vai ficar, gente. Vou fazer outra aqui desse lado, e pronto. O meu galinho já está prontinho. E a gente vai partir pro outro galinho. Fofuxa demais, né? Vou arrematar, e vamos fazer agora esta folhinha aqui. E depois essa florzinha e sépula também, que aqui está faltando, tá bom? Olha, pra esta folhinha, olha, vocês conseguem ver, gente? Eu fiz o ponto aresta. Tá vendo? Ela foi feita com o ponto aresta. Olha que linda que ela fica. Tá vendo? Então, como eu faço? Eu começo aqui pela pontinha. Aí, eu dou uma subidinha, pra eu fazer uma pontinha bem legalzinha. Olha, fazer aquela pontinha assim, tá vendo? Então, dou uma subidinha. Aí, eu venho aqui no meu risco, na borda, e vou pro centro. Pego um pouquinho o tecido, porque a minha folhinha é pequena. E eu tenho que fazer pontinhos pequenos. E tá vendo? Olha, eu passei... Ó, tem que passar por baixo da linha. Passou só no fio. Tô usando dois fiozinhos, tá vendo? Eu fiz uma correntinha com a perna aberta, mas com uma pontinha. Agora, aqui eu venho do outro lado, e vou seguindo o meu risco. E vou fazer bem pertinho o outro. E aí, eu passo por baixo. Olha, correntinha com perna aberta mesmo, tá bom? E puxo, olha. Aí, eu venho do lado de cá. E vou fazer a mesma coisa. E vou indo pro centro e descendo, mas descendo um pouquinho, pra ela ficar bem pertinho uma da outra. E ficar uma folhinha bem cheinha. Ó, vou lá pro centro. Se você quiser fazer um risquinho no centro da folhinha, pode fazer, tá bom? Olha. Olha que coisinha mais rica, gente. E não reparem a minha unha que está por fazer, viu, gente? Faz tempo que eu não faço minhas unhas. Preciso parar e fazer. Mas eu tinha que bordar, então, falei, vai de unha sem fazer mesmo. Olha. Vocês estão vendo que coisa mais linda? Esse ponto é o pontinho aresta. Então, se você faz ele aberto, você faz galho. Se você faz ele juntinho, você faz folha. Olha. É a coisa mais linda. E lembrando sempre que a sua linha tem que passar por baixo da agulha. Ó, vou lá pro centro. Aqui eu vou fazer desse lado, eu vou fazer mais um só. Você pode mudar a cor da folha também, pegar o galho de uma cor e a folha de outra. Então, você fica bem à vontade, olha. E aí, pra eu fechar, eu já aproveito e faço o talinho dela. Faz um talinho e pronto. Veio outra linha junto, olha. Olha que folhinha mais linda, gente. Muito fofa, né? Muito, muito. Aqui, olha, tá vendo? Eu vou fazer mais uma. Então, eu vou desenhar uma aqui. Então, olha aqui, eu vou fazendo a folha exatamente como eu fiz aquela outra. E vou dando acabamento no meu bordado. Se você não quiser acrescentar mais nada, fique à vontade, né, gente? A máxima, o bordado é meu. Eu faço o que eu quero. Então, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Ninguém. Então, a gente tá sempre aprendendo. E aqui agora, olha, eu vou fazer mais um. Vou passar por cima, tá vendo? Eu disse que eu ia passar por cima do galinho. Porque ela está presa ali no galinho verde mais escuro, olha. E aí, olha o que você faz, ó, quando você faz isso. Você dá sobreposição no seu bordado. Fica parecendo que tá por cima, por baixo, olha. Olha só. Demais, né? Vou fazer a outra e depois a gente vai passar pra essa florzinha linda aqui. Essa florzinha, eu chamo ela de flor de algodão. Porque você pode realmente fazer com ela uma flor de algodão mesmo. Você pode usar lã e uns pontinhos pretos, marrons. Ela fica bem linda. E vocês estão vendo que eu não risquei ela. Não tá arriscada. Porque não precisa, olha. Eu vou fazer um pontinho reto aqui. E vou subir bem na frente, ó. Aqui eu estou usando três fios, tá bom? Desse rosinha bem clarinho. Ó, um pontinho reto. E aqui eu vou fazer outro pontinho reto, ó. Pequenininho. Tá vendo? Dois pontinhos, um em cima do outro, assim. Bem nessa direção. Aí, você vem do ladinho, ó. Tá vendo? Vem do ladinho dele. Ajusta, não aperta demais. Aí, você vai passar por baixo. Só vai passar agora. Você vai tecer agora, ó. Só passando por baixo, ó. E vou fazer esse... Círculozinho aqui, ó. Tá vendo? É uma elipse, né? Na realidade. Você... A ordem... Você ir de lá pra cá ou daqui pra lá, tanto faz. Agora, quando acontece isso, ó. Eu dei um tranco no meu bordado. E não ficou do jeito que eu queria. Então, antes de eu puxar todo, eu venho por baixo, assim, ó. E dou uma... Porque... Tá vendo? Ele deu um tranco aqui que eu não era pra ter dado. Então, você não pode apertar. Você vai só... Ajustar o seu pontinho e acomodar ele, só. Posso fazer com mais fios? Pode. Pode fazer com mais fios, sim. Ó. E você vai dar quantas voltas você quiser. E quanto você achar que tá bom aqui pro seu bordadinho. Pra esta pétalazinha, pra mim, já deu. Eu, aí, eu afundo do ladinho. Do mesmo jeito que eu comecei. E pronto. Agora, eu vou fazer a outra. Eu venho... Aqui no mesmo lugarzinho. E vou fazer do ladinho. A ordem aqui também não altera. Você só precisa direcionar. Da direção. Tá bom? Ó, eu vou fazer o pontinho. Vou de baixo. Vou fazer o outro de cima. E aqui, agora, você precisa tomar um cuidadinho pra você não pegar a pétala anterior. Tá bom? A pétalazinha vizinha ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Passar... Com cuidado. Vou passar por baixo. E olha. Aí, você vai virando. E você tem que passar só por baixo deste aqui. Cuidado pra não pegar da vizinha ali. Tá bom? Ó. Por baixo. E vou passando aqui só por baixo. Já, já ela dá o formato que eu quero. Ah, e ela vai passar por cima da outra? Não tem problema. É isso mesmo que eu quero. Tem outras maneiras de fazer essa florzinha. Essa é uma delas, tá bom? Ó, e aqui agora eu vou passar e vou afundar. Na hora de afundar, você ajusta bonitinho. Ajeita. Dá um ajuste legalzinho, sem apertar a bichinha, tá? Ó, vou fazer agora a terceira. E você vai ver que coisa mais linda que vai ficar isso aqui. E aí, você faz um pontinho reto. Você regula o tamanhinho da sua florzinha. Aqui, outro pontinho reto. É bom sempre olhar de frente, tá? Pra você ver se ela tá numa posição legal, tá bom? Olha, aqui deu uma pequenininha. Tá vendo? Olha, aqui eu pus só duas. Então, você vai... Você vai fazer do jeito que você achar melhor. Tá bom? E agora, já já a gente vai dar acabamento nela. Ó. Tá vendo? Só tô passando no pontinho, ó. Não tô pegando nada da outra pétala. Porque se você pegar, vai dar ruim, tá bom? Você pode usar aqui aquela agulha de ponto cruz, né? Sem ponta. Se você quiser. Olha, gente. Não é linda? E você pode fazer uma margaridinha toda com ela, se você quiser. Ó. E agora, eu afundo. E como eu tô aqui com um pouco de linha ainda, desta cor, eu já fiz alguns nozinhos franceses. Vou fazer alguns aqui também, ó. Como se fosse botõezinhos mesmo. Então, ó. Vou começar com um pequenininho. Vou pegar aqui o outro maiorzinho. Vou fazer o outro maiorzinho. Ó. Duas voltas. E você pode fazer uma carreirinha aqui. Pra ficar... Pra dar acabamentinho. Pra preencher o seu bordado. Tá bom? Oxi. Ó. Essa pontinha aqui da linha. Aí. Fazer mais uma com dois. E você vai brincando. Porque bordado é pra se divertir. Tá bom? Mesmo quem faz bordado pra venda. Isso aqui tem que ser uma diversão, gente. Qualquer pessoa pode bordar. Qualquer pessoa. Não... Eu não consigo bordar. É porque você não quer bordar. Se você quiser bordar, você consegue. Tô fazendo com três voltinhas. E olha o efeito bonitinho que dá. De uma carreirinha de pontinhos de nó francês, ó. Em tamanhos diferentes. Muito legal, né? Aqui eu vou fazer um pequenininho. Só pra dar um... Acabamentinho. E grudar no talinho. E olha. Quer fazer mais? Aí é aquela história. O bordado é seu. Vamos fazer mais. Então, vai de gosto. E é isso que eu quero. Que você aprenda a fazer essa brincadeirinha. E você se divertir. Sabe? Achar legal isso. Nós vamos fazer sépala agora, tá bom? Vou arrematar essa cor. E vou fazer a sépala. Olha. A sépala dessa florzinha, eu só vou fazer uns pontinhos retos. Nada mais. Não precisa fazer folhinha. Ó. Vou fazer um aqui no meio. Vou fazer no meio da pétalazinha também, ó. E se você fizer branco e essa sépala em marrom, você vai fazer a flor de algodão. Ela vai ficar linda, linda, linda. Vai ficar bem parecidinha com a flor de algodão. Olha, gente. Olha o acabamento. Tá vendo? Ela fica sem graça se você não fizer um acabamentinho. Então, aqui, só pontinho reto. Sem necessidade de fazer a folhinha, neste caso. Ai, mas eu quero fazer a folhinha. Faz folhinha. Olha. Fala se não é uma lindeza isso, gente. Olha isso. Ai, 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 né? Eu fico encantada. Aqui eu vou conseguir fazer mais essa e depois as outras, os outros lá em cima eu vou fazer, eu vou pegar mais linha. Ó, você pode fazer uma mais, tá vendo? Mais compridinha, ó. Até uma mais compridinha que passe no meio também, ó. Da pétala. Não precisa fazer tudo igualzinho. Só o pontinho reto, gente, ó. Vou arrematar. Vou terminar essa bonitinha aqui. E depois nós vamos passar para a sementinha. Que é o último galinho, né? Olha o que eu quero que vocês observem, ó. Eu fiz as sépalas. Fiz uns galinhos também entre os nozinhos franceses. E fiz mais uns galinhos, tá vendo? Uns risquinhos só com pontinho reto. No próprio galho perto das folhas. Então, tudo isso dá complemento para você no seu bordado. Então, você pode brincar bastante com essas coisas, não tenha medo. Então, vamos fazer agora essas sementinhas que estão aqui, ó. Esse galinho de sementes é o último galho. E aí, a gente terminando aqui agora essas sementinhas, a gente acabou o nosso galinho. O nosso raminho, né? O nosso buquezinho aqui. Nosso ramalhete. Tá bom? Vamos fazer as sementinhas. Aqui eu estou usando um laranja queimado. E este pontinho, gente, eu gosto de chamá-lo de... Chamar ele de granito. Então, é um pontinho que você faz vários pontinhos saindo e voltando pelo mesmo buraquinho. E aí, ele vai deitando de um lado e de outro. Então, dependendo do pontinho, do tamanho, não precisa fazer muito. Estou usando três fios aqui. Olha. Tá vendo? Ó. Pronto. Aqui já deu um. Agora, eu venho já aqui pro outro. Vou fazer ele maiorzinho. Olha, gente. Que coisa mais rica que fica. Deixa eu dar um zoom. Viram? Que fofucho. Aí, eu venho aqui. Vou onde tá saindo. E você vai fazer aqui quantos você quiser. Se você quiser mais bolotudinho e o seu tecido permitir, você pode fazer. Ó. Esse aqui eu vou deitar pro lado de lá. E aqui eu vou fazer mais um e já venho aqui pro outro. Aqui. Olha, gente. Ai, que coisa mais linda. Isso aqui pra fazer pequenas florezinhas, meus otis, né? É muito lindo. Botõezinhos. Sementinhas. É muito fofo. E você pode fazer redondinho também. Pode fazer bem curtinho que você faz o poazinho. Olha. E já vou partindo aqui pro próximo galinho. E vou fazendo aqui até terminar. Olha, gente. Que lindo que ele fica. Agora, este aqui, ó. Eu deito pro lado de cá. Você pode vir com o dedinho, né? O polegar. Quando der esta laçada, não puxe assim. Puxe esta argola primeiro. Tá bom, ó? Pronto. Ó, agora, este aqui eu vou deitar pra cá. Vou fazer mais um no meio, pra ele ficar bem rechonchudo. E nosso pontinho granito. Lindo, né? Vou fazer mais um. Vou partir pra penúltima sementinha. E o nosso galinho está deveras terminado. E aí, nós vamos fazer a nossa rosinha de rococó. Vou ver que cor que eu vou fazer. Porque não preciso combinar com nada aqui, neste raminho, né? Porque, de fato, eu... Um é livro e outro é tesoura. Vão ficar separados, né? Um do outro. Então, eu vou escolher uma cor ali que combine com o que eu já fiz. Olha. Aqui dá uma pequenininha. E esta brincadeira de tamanho é que faz o seu galinho ficar charmoso. Vou tirar aqui. E o nosso bordado do nosso marcador de livro está pronto. Ele ficou maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Tô apaixonada nele. E vou dar de presente. Vou arrematar e vamos passar pra essa bonitinha aqui, tá bom? Eu escolhi um azul aceso. E aqui tem algumas opções pra você começar a sua rosinha. Você pode começar com o nó francês. Ou você pode começar com o próprio rococó pequenininho. Então, a gente pega só um tequinho. Ó. Não passo agulha. E vou aqui, ó. Posso passar assim. Posso passar assim. Não tem problema, tá bom? Vou passar aqui uma, duas, três vezes só. Porque eu estou usando quatro fios da minha meada. Uma agulha número seis. E aí, você deu aquele morundum. Ficou aquela meleca ali. Pessoal, muita gente fica desesperado. Tá vendo essa, ó? Ó, esta argola aqui. Esta laçada. É importantíssimo que você identifique ela no seu rococó. Pronto. Já ajustei. Aí, eu fecho. E agora, pra fazer o miolinho, eu vou fazer aqui um pouquinho maior. Bem encostadinho neste. Ó. Vou pegar um pouquinho mais. Posso ir pra cá. Como eu posso ir pra lá. Lá, você vai analisar o tamanho da sua rosinha. Vou pegar aqui o tantinho de tecido. E vou passar uma, duas, três, quatro. Não precisa contar. Você vai olhar o tamanho que tem ali de laçada e o tamanho que você pegou de tecido. Eu não conto rococó, gente. É... Não conto. Só se, por exemplo, é uma margaridinha. Que aí, eu preciso que todas as pétalas fiquem iguais. Aí, eu conto. Mas aqui, rosinha, eu não conto não, tá? Olha. Ajustei. Vou fechar. Agora, aqui, eu vou começar a fazer as minhas pétalazinhas. E aí, eu vou começar a fazer um... Como se fosse um transpasse. Então, eu pego aqui. Olha. E vou... Eu vou andar assim, no sentido horário. Por enquanto. Porque depois eu posso virar ela. Eu vou fazer um jeito viradinho. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Por trás dessa e pego. E vou lá onde tá saindo a linha. E aí, eu dou voltinhas. Quantas voltas? Não aperta demais na agulha. Você vai ver o tanto de tecido que você pegou. Olha a distância. Olha aqui. Esta distância pra esta distância. É isso aqui que eu tenho que pegar e dar de laçada. Pronto. Já resolveu o seu problema. Não precisa ficar contando. Eu vou dar mais uma. Ó. Junta tudo. Se tem que juntar, eu vou dar mais duas, ó. Não sei quantas eu dei. Eu não preciso contar. E aí, você vai puxando. E você pode ir virando pra você assim, ó. Com a sua mão. Você vai virando. Mas deu aquele problema? Vai dar, gente. Não é todo mundo que consegue fazer sem... Na primeira, assim. E já dá certinho a pétala. Então, você identifica aquela argola. E não sofre. Não tem que desmanchar o rococó. Agora aqui, eu vou pegar. Aqui. Por trás dessa outra pétala que eu fiz. E vou vir pra cá. E você vai começar a fazer o transpasse da sua rosinha. Das suas pétalas. Olha. Não aperta muito na agulha, viu gente? Mas também não deixa frouxo. Ó. E o meu dedo ali tá segurando. Olha. Já deu a distância. Deu o tanto que eu preciso. Deu o problema, ó. Deu o problema. Tá duro? Segura. Tem que segurar todo mundo. Gira a sua agulha. E, ó. Você pode ir virando, ó. Ir virando a sua mãozinha. Olha. Esse deu certo. Mas olha. A argolinha tá ali, ó. Tá vendo? Ó. Eu preciso ajustá-la. Tem que ajustar a bichinha. Ó. Vai puxando. Ajustou. Ficou coladinha no tecido. Agora, eu vou soltar a minha agulha. Porque a linha tá começando a enrolar. A gente dá muita laçada. A linha vai enrolando. E aqui, agora, eu vou fazendo esse transpassezinho, ó. Venho aqui por trás desta. Venho aqui. E vocês estão vendo que ela tá ficando cada vez maiorzinha, né? Vai ficando maiorzinha. Vai ter hora que precisa diminuir. Você diminui. Não é regra, gente. Tem gente que sofre muito com rococó e não precisa, sabe? Não é isso. Eu não consigo? Consegue sim. Todo mundo consegue. É só querer. Aí, se você não quer, é outra conversa. Eu não quero aprender rococó. Eu tive dificuldade e desisti do rococó. Então, aí, é outra conversa, tá bom? Não vamos discutir isso. Olha. E aqui, eu vou fazendo. De vez em quando, eu dou uma puxada na minha pétala. Porque eu quero que fique bem encostadinha. E vou virando o meu bastidor. Virando o meu bordado. Pra eu fazer os transpassezinhos, ó. Aqui, ela tá bem próxima da borda do bastidor. Isso atrapalha bastante. É que pra eu pegar tecido aqui, eu precisei fazer isto. Tira a sua agulhinha. Puxa com calma. Vem trazendo, ó. Vem trazendo e puxando. Você vem trazendo e puxando. Deu, ainda não deu? Dá uma penteadinha nela. E, ó. E olha, formando a nossa rosinha. Coisa mais bonitinha. Olha. Agora, eu vou fazer só mais uma pétalazinha aqui. E vou, eu vou, quero fazer, eu vou fazer uma menorzinha até. O que eu quero aqui, é que ela fique meio viradinha pra baixo. Então, eu vou começar, eu vou fazer essa aqui. Ai, tem que fazer tudo e ir contando. Tem gente que tem regra pra ir contando. Primeira, quatro. Segunda, cinco. Terceira, seis. Que isso? Não. Eu não, gente. Eu não gosto disso, não. Aí, cadê a sua liberdade, né? Olha. Belezinha, tá vendo? Agora, olha, eu vou afundar aqui. E eu vou fazer essa dona rosinha aqui com as pétalas mais embaixo. Como se ela tivesse viradinha pra cima. Então, o que eu faço? Eu venho aqui. Ó, eu vou voltar agora, ó. E vou fazer só pétala aqui embaixo. Ó. Então, agora aqui. Vai girando, viu? Sua agulhinha que ela escorrega, que é uma belezinha. Olha. Aqui, eu vou pentear ela, ó. Dá uma penteadinha. Cuidado pra não enroscar a sua agulha na outra. Aí. Agora, eu vou afundar. E essa aqui agora, eu vou fazer assim, ó. Quase na pontinha aqui desta última pétala. Quase na pontinha. Não vou fazer muito longe. E vou fazer daqui pra lá. E você vai ver que ela vai ficar como se ela tivesse viradinha pra cima, assim, bem bonitinha. Aí, você vai dando os formatinhos que você quer. Você quer ela mais cheia, você faz um monte. Você quer ela mais abertona. Dá pra brincar, tá? Ó, minha linha tá acabando, mas eu vou conseguir terminar essa daqui. Olha. Tá vendo? Aí, é como se ela tivesse viradinha. Aí, ela é como se ela tivesse viradinha. Quer fazer mais pétala? Pode fazer. Não tem problema. Eu não vou fazer mais, porque isso aqui é um negócio muito petico, né, gente? Então, eu vou encerrar aqui agora. E nós vamos começar a montagem das nossas pecinhas aqui, tá bom? Então, prepara aí o coração. E vamos fazer a nossa montagem aqui. Vou tirar do bastidor. Olha só como ela ficou fofucha. Olha. Deixa eu tirar o zoom. Lindo tudo, né, gente? Aqui, eu vou recortar aqui em volta. Aqui. Ah, tem a letra ainda. Ou, vamos fazer a letra. Esta aqui, você vai escolher a fonte que você quiser, certo? Então, aqui, eu vou fazer uma letra I, que é pra uma amiga. Olha. Aí, você pode fazer isso. Vou vir aqui, fazer assim. Então, você vai escolher aí a fonte, pode fazer uma fonte simples, só um I de forma também pode. Eu vou fazer esta letrinha só com um pontinho atrás. Você pode copiar também de alguma fonte do Word, né? Então, tem muita coisa. Às vezes, você conhece alguém que risca bonitinho, que faz lindinho, então, você pode fazer também. Eu tenho aqui, gente, ó, a linha já começadinha. Vou fazer uma corzinha mais escura. Combine aqui com este azul. Vou fazer um azul mais acinzentado e mais escuro. Vou fazer este azulão aqui. Vou pegar um fio. Porque a gente faz as fontes, né? Quando a gente vai escrever fontezinhas assim, a gente não pode fazer muito pitiquinho, né? Como eu falei. É pequenininho. Usa fiozinho fino, né? Um fiozinho da meada. Eu vou pegar uma agulha fininha também, que caiba o meu fiozinho aqui, que passe. Esta aqui é uma agulha 12, bem fininha. E pontinho atrás. As curvinhas, ponto atrás menorzinho, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. Vou começar aqui. Ó. E pontinho atrás. Você quer fazer com dois fiozinhos e fazer o pontinho partido? Pode. Mas aí, você pega uma fonte um pouquinho maior e depende muito de onde você vai fazer, tá bom? Senão, gente, realmente fica grosseiro. Então, pega a coisinha pequenininha. Ó. Pontinho atrás. Tranquilinho. Facinho e pequenininho. Porque você consegue fazer curvinhas. Quando você faz pequenininho, as curvinhas ficam perfeitinhas. Tá? Vou fazendo aqui e já eu trago pra te mostrar. Eu não vou soprar ainda, porque eu preciso dessa marcação, tá bom? Então, eu vou agora fazer o... Vou cortar. Vou fazer o... Cortar o círculo. Cortar este círculo. E vou cortar em volta o meu marcador, mas de uma forma maiorzinha. Não vai cortar rente, não, hein? Nós vamos costurar tudo à mão agora. Agora, olha. Pra você fazer, montar o nosso marcador de tesoura, você vai cortar duas rodelinhas de papelão, como eu já tinha falado, tá vendo? Do tamanho daquela rodinha. E dois pedacinhos de manta, retalhinho de manta, qualquer manta que você tenha aí, tá bom? Que isso aqui vai abraçar, ó, vai fazer como se fosse um acolchoadinho aqui. Você vai entender já, já. Um pra cada, ó. Dois, ó. Tá vendo? Vamos reservar. E aqui, eu vou cortar agora aqui, ó, em volta desta, deste meu... Gordadinho. Você corta em volta. E reserva aí, tá? Vamos cortar o outro. Depois, nós vamos soprar tudo aqui, vai sair todas essas marquinhas. Então, não se preocupa, não. Vamos cortar aqui. E você tira fora, tá bom? Vamos reservar. Vamos cortar todo mundo agora, porque a gente vai agora só costurar. Então, agora acabou o bordado. Ah, não, não acabou não. A gente vai fazer ainda caseado, vai fazer bastante coisinha. Mas aguenta aí. Pronto. Agora, este aqui, olha. Eu vou dobrar, tá vendo, ó? Vou dobrar aqui. Vou deixar um tantinho. Olha, tá vendo? É o suficiente pra eu costurar. Então, nós vamos fazer tudo. Ele vai ficar rústico. Ele não vai ficar... Se você quiser... Costurar e desvirar, se você não gosta... Tudo bem, faça isso. Se você quer fazer como eu vou fazer, então, você vai... Ó, nós vamos aqui agora cortar aqui. Depois, a gente vai refilar de novo, tá bom? Então, corta aí. Ó, não precisa se preocupar em cortar agora este aqui. Tá vendo? Eu vou pôr um... Vou pôr um alfinetinho. Pra ele ficar... Bem certinho, ó. Vou pôr o alfinete. Pode passar? Você até pode passar, mas aí você vai perder essa marcação. Tá bom? Então, passa depois. Bem... Bem fechadinho aqui. Vou pôr até mais um aqui. Porque a gente vai costurar e vai fazer tudo à mãozinha agora. Mas antes de fazermos isso, ó, você marcou tudo, tá tudo fechadinho. Cuidado pra não machucar a mãozoca, né? Nossas mãozinhas preciosas não podem ser machucadinhas. Belezinha, certo? Então, ele vai ficar aqui quietinho por enquanto. Porque a gente vai fazer o nosso tassel agora. Eu vou usar pra dar acabamento, porque o meu algodão cru, ele tá num tom mais... Indo pro laranja um pouco, sabe? Então, eu vou usar esta cor de linha aqui que eu tenho aqui em casa. Que é a 362. Porque eu tingi com casca de cebola esse aqui. Não sei se vocês lembram que eu falei no começo do vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esta cor pra fazer todo o acabamento. Mas antes, nós vamos fazer um tasselzinho, ó. Ele tem um tasselzinho aqui na ponta, ó. Nós vamos fazer. E vamos depois já pôr ali pra gente costurar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Eu vou pegar até um papelãozinho. Vou mostrar. Olha, esse aqui é até o molde que eu risquei aqui, tá? Mas você não se preocupa que ele vai tá arriscado lá no risco, né? Lá no risco no link. Olha, ele tem 4,5. Então, eu vou pegar este papelãozinho. Corto um pedacinho da minha linha. Vou deixá-la aqui, assim. Tá vendo? E vou enrolar agora várias vezes aqui. Então, eu vou deixar a pontinha pra baixo. Ó, a minha linha, a pontinha pra baixo. Não tem problema que fica assim. E você vai enrolar várias vezes, ó. Deixando essa ponta pra cá. Que ela vai servir pra gente já já. Você vai entender. Ó, vou enrolar aqui. Várias vezes. Ó, essa aqui vai ficar aqui depois que ela vai servir pra gente fazer o amarriozinho. Tá bom? Ó. Eu não fiz ele muito grosso. Vê, olha, ele tá, não tá tão grosso assim, não. Porque não tem necessidade, senão fica pesadão também, né? Então, ó, eu acho que já tá até dando aqui, ó. Não sei quantas voltas. Também não contei. Não tem necessidade de você ficar contando. Se liberta dessas coisas. Ó. Já deu aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui embaixo agora. Tá vendo? Vou amarrar bem amarradinho aqui, hein? Ó, vou amarrar. Por enquanto, você não precisa nem dar nó, por enquanto. Dá mais nó. Então, eu vou tirar agora aqui. Eu vou cortar. Você só toma cuidado pra não cortar. Vamos ver se eu consigo puxar. De não cortar muito em cima. Ó, tô conseguindo puxar. Se você conseguir, pode ser também num pedacinho de plástico. O que você tiver aí, ó. Tá vendo? Aqui ele afrouxou. Então, eu vou agora aqui apertar o meu nozinho. Na minha... No pedacinho que eu coloquei. Esse aqui chama tassel, viu, gente? Tem gente que fala tassel. Não importa também. Ó, vou dar vários nozinhos aqui. Ó. Pente o tchucinho. E agora, eu vou te ensinar a fazer um nozinho de macramê. Este aqui, vai ficar... A gente vai costurar ali. Ó, a gente vai costurar na pontinha depois do nosso... Então, não corta fora, tá bom? Antes de você cortar e fazer seu tassel, nós vamos ajeitar bem ele. Ó. Bem ajeitadinho. Deixa ele bem fofinho. E você vai cortar outro pedaço da mesma linha que você escolheu. Não precisa ser muito. Você vai fazer o seguinte agora, ó. Você vai pegar... A ponta pra cima. Fazer esta argolinha aqui, ó. Fazer uma argolinha assim, ó. Tá bom? E a ponta grande, esta ponta grande, você vai começar a enrolar. Então, você vai enrolar de cima, ó. Tá vendo? Vai fazer aquela parte gordinha dele. Ó. Você começa a enrolar. Enrola. Você fica pra lá, bem. E... Aí, enrola. Ó. Eu venho enrolando pra baixo agora, ó. E apertando. Pode apertar. Apertou, apertou, apertou. Vou fazer mais umas voltinhas. Não prenda esse bichinho aqui, tá? E aí, olha. Você ajusta bem. Aí, você vem agora, segura todo mundo. Pega esta pontinha, passa por dentro desta laçadinha. Isso aqui é nó de macramê, viu, gente? Eu não sou especialista em macramê. Mas... Eu tô te ensinando esse nozinho, porque eu sei fazer. Ó. Você pega ele agora. Tá vendo? Passou por baixo, né? Por dentro. Agora, você vem com este aqui, que você começou. Ó. Esta pontinha. É aquela argolinha, ó. Puxa. Puxa. Puxou. Foi lá pra dentro. Aí, você corta este. E corta este. Não ficou nenhuma ponta, não ficou nenhum nó aparecendo. Não é demais? E aqui você tem, ó. O seu bonitinho, tá arrumadinho. Olha, gente. Agora, vem a parte divertida. Agora, você corta. E você vai regular o tamanho que você quer. Nossa, ele ficou bem cheinho. Ficou até mais cheinho que aquele. Eu vou deixar ele mais curtinho um pouco. Aí, você vem e apara o cabelinho. Ó. Pode aparar o cabelinho aqui. Pronto. O seu tassel tá prontinho. Não é lindo? Oi! Aí, como a gente vai fazer toda a nossa costura aparente. Você já vem aqui com o seu tasselzinho. Vou até tirar aqui um pouquinho o alfinetinho. Já vou colocar ele aqui. Ó. E ajeitar ele aqui. Depois, na hora que você vier com a costura. Fica tranquila que você costura ele. Mas, ó. Ele vai ficar no biquinho. Ai, Bel. Não é pra pôr do outro lado, não. A nossa costura é aparente. Se você for desvirar, se você for costurar a máquina e desvirar, você vai ter que pôr ele assim. Tá bem? Mas, a gente não vai desvirar. Nós vamos deixar a costura aparente. Então, a gente vai colocar ele aqui assim, ó. Você puxa bem ele pra dentro. Aqui, na hora que a gente vier com a costurinha, a gente prende ele aqui. Ó. Depois, a gente vai refilar. Tem um monte de coisa pra fazer. Tá bom? Aqui, olha. Antes de eu colocar, já vou dar uma refiladinha aqui. Tá vendo? Agora, fica bem mais fácil pra você costurar, ó. Agora, você põe ele aqui dentro. Deixa a pontinha ali. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Aí, você deixa ele aqui. Pode até pôr um alfinetinho aqui, prendendo o bonito. Beleza. Tá bom? Vamos aguardar aqui, que a gente vai costurar depois. Vamos fazer agora o nosso... Vamos pegar todas as pecinhas do nosso aqui, bonitinho. Vou colocar a minha linha na agulha, que agora a gente vai fuchicar. Ó. Vou dar nó mesmo, porque vai ficar pra dentro, tá bom? Tem nó. E agora, eu vou pegar um papelão com a minha manta, o meu bordadinho. Olha. O papelão vai ficar pra dentro mesmo, tá bom? Você vai ver se tá tudo certo. Mas, antes disso, você vai vir aqui, ó, na beiradinha. E fazer o seu fuchiquinho. Então, o que eu gosto? Eu dou um pontinho agora aqui, assim, ó. Pra ele não soltar a hora que eu for prender. E aí, eu vou fazer os meus pontinhos, ó. Eu gosto de fazer assim. Você pode fazer do seu jeito. Tá bom? Ó. Na beiradinha. Pra gente não ficar com aquele mundaréu de tecido. E aí, você vai passando. Já, já, a gente vai pôr o recheio. Tá vendo o meu dedinho aqui dentro, ó? Eu já tô preparando aqui a caminha. Ó, o fuchiquinho tá quase no ponto, ó. Mais um pontinho. E... Belezinha. Agora, eu venho com a minha manta. Ó. E o... Ai, Bel, ela é grande, sim. Ela é grande mesmo pra ficar. Ó. Nós vamos abraçar ela. Ela vai abraçar o nosso papelãozinho. E não vai ficar aquela coisa... Ela vai ficar meio fofinha. Ó. Agora, você vem aqui. E começa a puxar o seu fuchico. Aí, você puxa o seu fuchico com amor, com carinho. E vai ajeitando aqui. Ó. Você vai ajeitando o seu papelãozinho. O seu bordadinho. Nesta hora, ó. Aqui, a gente já pode soprar. Porque isso aqui começa a atrapalhar a gente, a nossa visão. Então, eu vou vir com... Eu vou soprar. Vou tirar fora. Porque agora, eu posso fazer isso. Tá bom? Então, eu vou tirar o risco fora com o secador de cabelo. Olha só, gente. Que liberdade. Agora, ó. Você vai ajeitando ele. Ó. Ajeitando. E puxando o seu fuchico. Tá bom? Ó. Vai ajeitando. E puxando. Vai chegar um momento... É óbvio que não dá mais pra puxar. Tá vendo? Mas, ó. Centralizou. Aí, você vem e começa a passar, ó. Fazer a cinta. Como se fosse um quadrinho mesmo, ó. Ops. Tem bastante linha aqui. Aí, você começa. Tá vendo? Aí, você vai puxando, ó. Pegando o seu tecidinho. E puxando pra dentro, ó. As pontinhas. Pra ele ficar bem redondinho. Bem bonitinho. Ó. Pega sempre por trás da linha que você fez o fuchico, tá? Aqui tem um nozinho. Tá vendo? E aí, ele vai ficando redondinho. A gente vai casear. Então, não fica tão preocupada também, ó. Aqui. Aí, você passa e vai trazendo. Tá vendo a cinta que tá fazendo? Pode pegar a manta? Pode pegar a manta. Não tem problema. Eu cortei a manta bem grandinha. E, ó. Tá vendo essa pontinha aqui? Eu consigo puxar ela. Ó. Eu vou puxar essa primeiro. E eu consigo deixar ele bem redondinho. Ó. Olha como fica, gente. Tá vendo aquela pontinha? Agora, eu puxo ela. Eu puxo a bonita. Vou puxar essa também. E aí, você vai deixando ele bem redondinho. Porque a gente vai precisar que ele fique bem bonitinho, ó. Isso é capricho. Tá bom? Aí, olha. Olha aqui. Ai. Amo Deus! Que coisa rica. Vou passar mais este aqui. Puxar minha pontinha pra dentro. E vou fazer a mesma coisa com a letrinha. Agora, aqui, gente. Ó. Eu dou os nozinhos mesmo, ó. Cuidado pra não desfiar tecido, tá, gente? Que ele desfia mesmo. Ó. Vou puxar. E aqui, vou dar nó mesmo, ó. E posso cortar. Porque isso tudo vai ficar pra dentro. Não vai aparecer. Nozinho, nozinho mesmo, ó. Pode até dar duas laçadas no... Uma coisa pra ficar um nó bem, bem fechado mesmo. Vou cortar. E vou fazer exatamente a mesma coisa com a minha letrinha. E depois, na hora de colocar um no outro ali, eu vou te mostrar como a gente faz. Olha. Então, agora aqui, eu vou fazer o meu fuchico, certo? Vou dar o pontinho. Vou fazer a franzi igual. Ajeito a minha letrinha. E vou apertando o fuchico. Olha, gente. E vou agora fazer assim, igualzinho eu fiz do outro, tá bom? Olha só. Sobrou linha. Então, não vou cortar. Eu dei nozinho, não vou cortar. O que eu vou fazer? Eu vou juntar a minha letrinha e o meu buquezinho, ó. De pezinho, letrinha de pezinha. E vou pôr assim, bem pertinho um do outro. Ó. Minha linha tá saindo. Pode ser aqui. Junto. E você vai segurar agora. E nós vamos começar a casear. Olha. Agora aqui, eu pego o de trás e o da frente e o de trás e vou casear. Ó. É meio durinho, mas vale a pena, gente. É muito legal, ó. E você vai apertando e vai caseando. Olha só. Tá vendo? Tá caseadinho, ó. E depois a gente vai fazer um frufruzinho aqui ainda. Aguenta aí. Ó. E você vai caseando pontinhos bonitinhos. Tô segurando aqui, apertando. Você pode vir com um prendedor, se você quiser, ó. E segurar, tá vendo? Ó. Aí você não faz tanta força. E você vai caseandinho aqui. Depois que você terminou de casear, nós vamos fazer um outro frufruzinho aqui, que você vai gostar demais. Que vai ficar maravilhoso. Cuidado pra não machucar dedinho. Tá bom? Ó. Caseadinho. Aqui, o prendedor tá aqui. Eu vou tirar. Tá me atrapalhando. E você vai ajustando. E ele vai juntando, ó. Olha só. Ele junta bem juntinho. Pode colar? Gente, não sei se fica bom colar não, tá? Não vai dar acabamento, né, gente? Então, esse aqui é o jeito que eu faço. Você pode escolher aí depois o seu... Com as ideias que você tira daqui, você vai fazer o seu jeito, né? Não pode? Olha que lindo que ele vai ficar. E fica bem apertado mesmo, tá? Você pode pôr aqui até dois fios da linha que você quiser. Eu tô usando a perlê. E estou usando uma agulha número cinco. Uma agulha mais grossinha, porque aqui precisa fazer força. Tá bom? Vou continuar. Não pega linha pequena, porque é ruim pra arrematar. Mas, se precisar, eu vou arrematar e te mostrar como é que fica. Olha, gente. Já mostro como ficou. Olha só. Cheguei no final. E agora, eu já deu pontinho, eu passo aqui nesse primeiro que eu fiz. Faço o fechamento. Ó, dou um nozinho mesmo. Tá vendo, ó? Dou mais um nozinho, porque a gente vai vir aqui agora fazer um furfuzinho. Então, esse nozinho vai acabar sendo escondido. E aí, o que eu faço? Eu passo por dentro aqui, olha. Você vai chuchando, que você consegue passar por dentro. Ele tá tão justinho. Deixa eu ver se eu consigo passar por outro lado. Aí, foi. Ó. Tá bem justinho. Então, eu posso agora puxar. Podemos empurrar também. Ó. Aí, você puxa. Ó, o nozinho entra. E vamos cortar. Tá bom? Olha, gente. Agora, a gente vai pegar a mesma linha. Vamos pegar uma linha bem compridinha. Se acabar, não tem problema. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos casear este caseado. Pra fazer aquele furfuzinho lindinho lá. E o que eu faço? Vou dar um nozinho pequenininho. Deu um nozinho. Tá vendo? Ele fica pequenininho. É só pra ele enroscar ali mesmo, ó. Vou cortar o excesso. E vamos passar aqui por algum lugar aqui também, ó. Pra ele entrar. Ó. Tá vendo? Eu quero que o nozinho entre. Pronto. Entrou. Agora, eu vou começar a casear dentro do caseado. Ó. Dentro de cada caseadinho deste, eu vou casear. Ó. Vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Ele tá bem pequenininho. Mas eu quero que ele fique embabadadinho. Aí. Aí, eu prendo aqui. Na perninha. Tá vendo? Eu venho aqui e prendo na perninha. Ele vai fazer uma voltinha. Ele vai dar um, ó. Tá vendo? Ó o que ele fez. Ele deu uma enviesadinha. Aí, eu continuo. Sem fazer mais nada. Um. Dois. Três. E quatro. Ó. Caseei. Aí, eu passo na perninha. Ele vai dando aquela voltinha, gente. É muito fofinho. Aí, eu venho no próximo e você vai fazendo isso até terminar. Eu vou fazer a hora que chegar lá no último, eu venho te mostrar como eu fiz e como eu fiz o penduricalho, né? Que tem que tá faltando o penduricalho ainda. Quatro. Aí, eu passo nessa perninha. Belezinha? Olha, gente. Tchurururu, né? Olha, eu cheguei aqui no último, no último caseadinho. Vou fazer meus quatro aqui. Vou passar na perninha, como se eu estivesse na sequência. Olha. Olha isso, gente. Que coisa mais mimosa que fica. E agora, aqui eu vou dar uma laçadinha. E um nozinho, ó, bem apertadinho. E vou, de novo, esconder um pedacinho aqui, olha. Posso esconder. Eu vou trocar essa linha, porque ela já tá bem torcida, bem gastinha. Eu vou pegar outra pra gente fazer o penduricalho, tá bom? Então, eu arrematei o meu babadinho, dei um nó na linha. E vou entrar aqui, olha, pra esconder o meu nozinho. Ó, tá vendo? Você dá uma puxadinha, olha. Ele deu até um estalinho, ele escondeu. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Passar assim por dentro. E fazer uma argolinha pra eu começar a fazer o meu crochê. Não vou nem tirar da agulha, ó. E aqui, eu vou começar a fazer o meu crochêzinho. Crochê não, né? Correntinha. Peguei minha agulhinha de crochê. E vou, agora, fazer a correntinha. Ó, ajustei. E vou fazer uma correntinha... Num tamanho que eu consiga voltar ela... E depois, dar a laçada na minha tesoura. Então, vou aqui fazendo a correntinha. Já volto pra te mostrar o tamanho que eu deixei. Tá bom? Olha só. Deixei um tamanho, aí você vai escolher o tamanho que você quer que fique o seu penduricalho. Tá bom? Você vai olhar. E aí, o que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Eu não tirei da agulha, porque eu vou precisar dela ainda. Vou passar aqui por dentro dessa argolinha. E vou fechar a minha correntinha, ó. Fechei, ela não tem perigo mais de desmanchar. Ó, gente, que belezura que fica, né? Quem não dá valor pra uma correntinha de crochê, né? E olha, com a minha agulha agora... Eu passo aqui no meu penduricalho, né? Passo, ó. Travou. Travei ela aqui. Olha, gente, o acabamento que dá isso aqui. Ó. Aí, eu travei ela aqui. Vou fazer uma laçadinha aqui na perna. Vou dar nozinho mesmo, ó. Opa, não quero pegar da outra. Aí. Ó, vou dar nozinho. Bem, bem feitinho mesmo. Quer tá com preocupada que vai desmanchar, tal? Dá outro. E vamos esconder. E aí, você passa... Vou passar do lado de cá, ó. Você passa por dentro. Esconde a sua linha e pode cortar. Sua correntinha fica ali, a sua linha aqui. Vou cortar. Cuidado pra não cortar o que não deve. E prontinho, olha. Já posso colocar na minha tesoura, ó. Aí, você passa aqui. Passa por dentro. Dá a laçada mesmo, né? Normal. E olha, gente. Tá aqui. O penduricalho da minha tesoura. Ai, 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 né? Que delícia! Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu espero que você se apaixone assim como eu. Vamos agora ao nosso marcador de livro. Gente, para o marcador de livro, eu primeiro vou me desculpar com vocês que eu perdi a gravação. Deu começando o meu... O fechamento do marcador de livro. Perdi tudo, gente. Não consegui. Então, este eu vou ensinar você a fazer nesse pedacinho de tecido aqui. Com o mesmo formatinho do marcador de livro. E depois eu continuo. Você vai ver a continuação. Mas eu perdi um pedaço, tá bom? Então, aqui o que você vai fazer? Vai vir aqui na quininha. Olha. E vai esconder o seu nozinho, tá vendo? Ele ficou lá pra dentro, ó. Deixa o nozinho lá pra dentro. E aqui é o alinhavo mesmo. Então, você vai alinhavar, ó. E tentar fazer do mesmo tamanhinho, né? Que você conseguir. Olha, alinhava mesmo. Que nós temos depois aqui um truquezinho. Então, eu estou pegando os dois tecidos, ó. Tá bom? E vou alinhavar a volta todinha do meu marcador de livro, tá bom? Eu vou fazer aqui essa carreira toda. E eu volto pra te mostrar como que eu fiz pra ficar, não ficar só esse alinhavo. Tá bem? Você pode ir fazendo assim. Você pode fazer um por um. Aí, você é que vai mandar aí no seu... Na sua costurinha, tá bom? A gente vai fechar tudo à mão, ó. Já, já eu volto. Olha só. Fechei com alinhavo. E agora, eu vou voltar... É... Completando. Mas, eu tenho que olhar onde eu estou enfiando a minha agulha agora. É bem gostoso fazer, mas você tem que ir com cuidadinho, tá bom? Então, agora, olha. Vamos aqui completar a nossa costura. Mas, antes de você enfiar a agulha, você vai olhar. Então, ó. Tá aqui, tá vendo, ó? Aí, você olha pra ver se tá indo no buraquinho do ponto lá de baixo. Se você não olhar, vai ficar todo desengonçado, tá? Vai ficar desencontrado. Então, você olha bem bonitinho, ó. E agora, você completa, ó. Tá vendo? Antes de você passar a linha, você dá uma olhadinha se tá na direção certa. E olha como fica bonitinho, gente. Olha isso, ó. Fica parecendo uma costurinha mesmo, bem feitinha. E você fica com um pês-ponto maravilhoso, ó. Mas, você tem que olhar, tá bom? E aí, você vai fazer isso na volta toda. E agora, eu vou conseguir depois complementar o marcador de tesoura na gravação anterior que eu consegui fazer, tá bom? E aí, você vai ver como eu coloquei o tassel. Ó. Tá vendo? Você olha se tá indo no mesmo buraquinho do outro pontinho. Antes de você passar a linha, você olha, ó. Não tá indo, você vai... Você não sai da parte da frente e vai pro pontinho que você tem que ir. Isso é muito importante. É uma delícia. Depois que você pega o jeitinho e vai embora... Ai, você vê o resultado. É delicioso, gente. Eu vou te mostrar como tá ficando, olha. Depois, a gente vai soprar pra tirar a canetinha, né? E agora, eu vou deixar você ir com a continuação pra fazer o tassel, colocar o tassel. Tá bom? Gente, você pode falar, eu posso costurar a máquina? Pode, mas isso aqui é uma baita oportunidade pra quem não tem máquina poder fazer uma peça tão bonita como essa. Chegando aqui, olha. Eu estou aqui no biquinho. Tá vendo, ó? Eu fiz já a parte do biquinho. Eu vou voltar aqui. Dar um pontinho assim, acima, ó. Bem pequenininho. E vou prender o meu tassel. Então, você vai fazer aqui uma linhavinha também. E ele já tá prendendo o tassel aqui. E aí, você vem e prende aqui, olha. Bem no biquinho. Pode fazer mais pontinhos se você quiser. Olha. Aqui eu vou olhar pra trás aqui pra ver. Tá presinho. Vou voltar aqui. Vou fazer aqui. E olha. E aí, eu dou continuidade na minha costura. Ó. E vou olhando pros dois lados pra que fique bem bonitinho. Já, já eu venho mostrar pra você como ficou. Tá vendo? É uma delícia fazer, gente. Eu tô apaixonada. Delicioso fazer. E olha como fica lindo. Já, já nós vamos terminar. Olha só, gente. Deu assim, bem, 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 bem. Em cima. Olha. Um pouquinho mais que eu tivesse deixado de linha. Eu vou terminar lá do lado de trás. Porque eu não quero... Ó. Voltei aqui um pouquinho. Vou dar aqui uma laçadinha. E olha. Aí, nessas horas, a agulha de crochê ajuda muito. Quando você tem uma aí pertinho, como eu tenho aqui. Como está muito curtinho, eu vou colocar aqui a minha agulha primeiro. Não tá passando pro lado do direito. Tô colocando entre os dois. Vou passar a minha linha. Ó. Passei a minha linha. E vou puxar e esconder a pontinha. Ficou um pouquinho de nada ali. Vou cortar a minha linha. E agora, aqui, nós vamos refilar. Bem certinho. Você pode riscar, se você quiser. Você pode cortar na sua prancha de patchwork, se você tiver. Tá bom? Corta a beiradinha. Porque tá dobrada ali, né? Beleza? E agora, você pode vir, ó. Vem com a tesoura. E pode picotar assim, ó. Sem cortar a sua costura. Porque aí, você vem e desfia mesmo. Fica bem rústico. Pode desfiar mesmo. Tá vendo? Olha. Vai ficar bem rústico mesmo, ó. Então, aqui, você pode vir e fazer os picotinhos pequenininhos. Na volta toda. Ai, Bel, eu não gosto disso. Não faz, fia. Não quer fazer assim, não faz. Você pode costurar a máquina, pode revirar. Pode costurar a máquina e não fazer isso. Então, é gosto. Aqui, deu uma navalhadinha, ó. Mas, vamos desfiar. Até passar uma escova aqui, se você quiser. Isso aqui é pra desfiar mesmo, tá bom? Ficou pronto, então. Nosso marcador de página e o nosso marcador de tesoura. Aqui, ele vai desfiar mais. Aí, fica mais bonito ainda. Olha, ele começa a ficar assim, ó. Tá vendo? Eu gosto bastante. Eu acho lindo. Muito lindo, né, gente? Muito, muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer. É uma delícia fazer. Demais, né, gente? Demais, demais, demais. Eu amei fazer, amei passar pra você tudo isso. Cada coisinha uma é mais linda que a outra. Muito bom, muito bom, muito bom, né? Então, se você gostou do vídeo, você dá o seu joinha. Você se inscreve no canal. Aquelas coisas que você já conhece e que ajudam muito a gente. Se ficou alguma dúvida, já sabe. Pode perguntar aqui que eu respondo a todo mundo, tá bom? Um beijo enorme pra você. Fique bem. Faça o seu. Curta. Me mostra que eu quero ver, tá bom? E bora lá pro próximo, se Deus quiser. Tchau, gente. Um beijo enorme pra você. Muito obrigada. Fui.